Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje é dia de unboxing da nova Redmi Smartband Pro que ficou com uma tela muito maior do que era e eu tô bem curioso pra testar. E eu achei essa caixa aqui muito bonita também, olha só que show esse design que brilha aí, eu achei bem legal. Mas o que importa é o que vem dentro da caixa, apesar da caixa ser muito bonita. Aqui já podemos ver que ela ficou um pouquinho mais gordinha, então vamos testar inclusive galera. Eu vou fazer o ligando pela primeira vez amanhã, onde eu vou configurar do zero com vocês, tá? Então se inscreva no canal pra não perder e aproveito pra lembrar que o link de onde eu comprei a minha Redmi Smartband Pro tá aqui na descrição, primeiro link. Então bora pro unboxing, uma coisa interessante que eu já vou falar pra vocês aqui neste momento é que agora várias informações e gráficos você consegue ver nela mesma. Antes você tinha que ver alguns gráficos no celular, no aplicativo dela no celular. Agora você consegue ver nela, isso eu gostei bastante. Então vem comigo e vamos experimentar esta nova Smartband. Então meus amigos, vamos fazer unboxing da nova Redmi Smartband Pro. Vamos conhecer aqui na caixa do lado lateral esquerdo temos algumas informações. Então aqui já dá pra saber que ela tem a tela 1.47 polegadas, full AMOLED display. Temos também um monitoramento de saturação de oxigênio, temos também mais de 100 modos de esporte, isso é muito legal. Bateria que dura pelo menos duas semanas, é uma bateria de longa duração. Ela também tem resistência a água, então de até 50 metros. Tem carregamento magnético, ela também monitora o seu sono, a sua qualidade de sono. E também monitora a sua frequência cardíaca. Uma das informações mais interessantes que eu pude ler aqui é que esta Smartband tem Bluetooth 5.0, que gasta pouca energia, ela é low energy. Isso é muito bom, essa versão de Bluetooth realmente é muito boa. E claro, tem outras informações que durante o vídeo eu vou estar falando pra vocês. Aqui diz que foi feita na China, mas agora meus amigos, chega de papo e vamos abrir e conhecer a Redmi Smartband Pro. Ó, poderoso estilete na mão, então vamos lá, vamos romper o lacre da alegria. Vamos abrir aqui por baixo, então. Deixa eu abrir com cuidado. Acredito que já está aberta, vamos ver aqui, acho que deu certo. Então tá aí, basta puxar, deixa eu tirar o estilete daqui. Como é que será que vai ser? Vai abrir aqui ou do outro lado, vamos ver. Ah, tá aqui. Então aí está, quando você puxa vem tudo que tem na caixa, todo o conteúdo. Aqui temos a Smartband da Xiaomi, vou deixá-la de lado aqui, apesar de que eu estou bem curioso pra conhecer. Aqui temos o cabo de carregamento magnético. Vamos abrir aqui o cabo. Aqui então vem o cabo com elástico pra ele ficar nesse formato. Ele é um carregador diferente das outras Mi Band que eu testei aqui no canal. Essa parte é diferente aqui, mas é magnético também. Então tá ali a parte magnética, você simplesmente chega perto e ele já vai pro lugar sozinho. O outro lado é USB, então está aí. Vamos ver o que mais temos aqui, acredito que é algum manual. Deixa eu ver aqui. Nossa, não é um manual normal não, é um big de um manual, nem celular, vem com um manual tão grande. Aqui temos esse manualzinho e aqui temos o manualzão. É gigante esse manual. Ele tem em diversos idiomas, inclusive em português. Então sim, você terá um manual em português e vários outros idiomas. E acredito que é isso. Então, acabou aqui o nosso unboxing. Vamos pro assunto que mais interessa. Vamos conhecer a Redmi Smart Band Pro. Ela vem nesse saquinho aqui. Vamos cortar aqui, vamos abrir o saquinho. E vamos lá. Aqui a tela ficou bem maior. A tela agora é de 1.47 polegadas. Brilho de 450 nits AMOLED. Então é uma tela bem legal. Eu já sou fã das Mi Band da Xiaomi há muito tempo. Os sensores mudaram, eles evoluíram. Então agora tem sim o monitoramento de frequência cardíaca 24 horas, com alerta. Se você fica com a frequência cardíaca num nível perigoso, a pulseira te avisa. Tem também a saturação de oxigênio que antes já tinha, porém antes você tinha que fazer manualmente. Agora ela é 24 horas. Também tem o monitoramento de qualidade do sono, nível de estresse, ciclo feminino, carregamento magnético. A bateria dura de 14 a 20 dias. 14 dias no modo de uso normal e 20 dias no modo de economia de energia. E o carregamento dessa bateria leva apenas 2 horas. Então com 2 horas você tem uma bateria que dura de 14 dias a 20, o que é bastante. Ela continua a prova d'água até 50 metros e tem esses novos sensores que deram a ela esses recursos a mais. E ela monitora mais de 100 exercícios, modos de esportes. Isso é muito legal. Então aqui a pulseira continua de ótima qualidade. Agora eu vou mostrar pra vocês o carregamento magnético. Você simplesmente pega o seu carregador magnético e ele vai sozinho pra lá. Olha só como é fácil. Simplesmente foi sozinho. Então isso é muito legal. Ele vai sozinho e você não tem que ficar procurando como conectar. Então a pulseira aqui é de silicone, de ótima qualidade. A tela aumentou e isso é muito legal, galera. Porque agora várias informações você consegue ver 100% aqui, inclusive com os gráficos. Antes me incomodava na Mi Band que tinha que ir no aplicativo de celular pra ver o gráfico do sono, pra ver o gráfico da frequência cardíaca que ele vai monitorando 24 horas. Mas aqui, como ficou um pouco mais largo aqui, você consegue ver direto na pulseira, direto no relógio. Isso é muito legal porque fica com uma dependência a menos do celular. Então eu gosto bastante de usar a Mi Band e eu queria que ela pudesse mostrar tudo diretamente nela. Mas como a telinha era muito pequena, não era possível. Agora é possível. Eu vou colocar aqui e vamos ver, porque um dos pontos que eu mais gostava das Mi Band, tanto a 5 como a 6, que foram as últimas que eu tive, é que ela não me incomodava. Eu comprei um outro relógio maior, quadradão, e eu não gostei muito. Me incomodou na hora de dormir, não ficava tão confortável e tal. Então eu preferi a Mi Band justamente por ser fina, apesar de os gráficos me incomodarem, eu ter que ir no celular pra ver. Mas vamos ver se esse aumento na lateral vai me incomodar ou não, né? Porque eu gostava muito da Mi Band por ser fina também, né? Na parte de uso dela. Aqui, aparentemente não me incomodou. O quadradão que eu testei, ele me incomodava, porque quando você faz esse movimento, ficava encostando demais ali. Aqui ele não encosta, olha só. É bem de boa. Então acredito que não vá me incomodar. Obviamente que eu vou fazer testes, vou ficar uma semana usando, pelo menos direto, pra ver. E volto sim num vídeo futuro pra mostrar pra vocês. Mas aparentemente, o tamanho ficou perfeito a ponto de ter os gráficos, mas não incomodar no uso. Aproveitei e peguei o Amazfit aqui, que eu tava falando pra vocês do quadradão. Foi esse aqui que eu comprei quadradão. E ele me incomodava, porque ele é muito grande pros lados. Muito grande mesmo. E aí ficava pegando. Olha a diferença de tamanho, ó. A moldura dele é grande pros lados. Esse aqui a moldura é bem menor ali. A tela realmente ocupa praticamente toda a frente do relógio. Então realmente a diferença é bem grande. Então esse aqui eu comprei e me incomodava pra dormir e no dia a dia. Ficava que eu sentia muito ele no meu pulso. Já a Smartband Pro tá bem tranquila. Ficou num tamanho bom, sem incomodar nada. Então meus amigos, esse foi o unboxing. Amanhã eu volto aqui pra fazer a configuração com vocês. Então amanhã a gente vai configurar do zero. Vamos botar em português. Vou mostrar tudo direitinho pra vocês como que funciona. Lembrando galera, eu quase esqueci de falar. Essa Mi Band aqui, a Redmi Smartband Pro, ela tem detecção automática de esteira, corrida e caminhada. Então no momento que ela percebe que você tá caminhando na rua ou correndo na esteira e tudo mais, ela começa a computar automaticamente. Ela alerta você e começa a computar. Isso é bem legal. Então é isso meus amigos, um forte abraço. Amanhã de volta, gostei bastante dela. E se você quiser ver a configuração do zero, volte amanhã porque vai ser bem legal. E a gente vai poder testar e ver se a tela dela é bem boa e tudo mais. Um forte abraço, valeu e até amanhã. Fui!